Pessoal, vocês não tem noção do que eu tenho aqui em minhas mãos. Sim, a primeira caixa, a primeira bolsa dos produtos oficiais de Squad Busters! Gente, isso aqui é muito exclusivo! E aí, estão preparados pra esse unboxing? Então, bora desencaixar? Oi! Seu outro lado, eu sou a Tha e você está assistindo esse vídeo, mas eu já estou na Finlândia para o lançamento global de Squad Busters! Isso mesmo! Eu estarei utilizando alguns desses produtos que vêm aqui dentro e a gente vai descobrir tudo isso agorinha mesmo. O que será que está dentro dessa bolsa maravilhosa? Você curte vídeo de unboxing? Está ansioso pra descobrir o que tem aqui dentro? Então já vai deixando o like nesse vídeo, se inscreve no canal e, é claro, não se esqueça de utilizar o código PROTA nos jogos da Supercell, na plataforma oficial também, que é a Supercell Store, caso você vá fazer compras, por lá vocês garantem mais recompensas. E, é claro, no novo jogo da Supercell, Squad Busters. É bem facinho se inscrever PR-O-T-H-A. Pró, tá? Não tem erro, tá bom? Então é isso, gente! Vamos descobrir o que tem aqui dentro! Eu estou super animada! Então é isso, pessoal! E também não se esqueçam de ativar o sininho de notificações, além de se inscrever aqui no canal pra nós chegarmos aos 60k. Então vamos nessa, porque eu sei que vocês estão ansiosos tanto quanto eu. Vamos começar por essa bolsa maravilhosa. Atrás não tem nenhuma estampa e na frente nós temos o logo do novo jogo da Dona Supercell, Squad Busters aqui, ó, portalzinho maravilhoso, com aquele detalhe em azul. E é muito bem estampado, sabe, gente? Não sai a qualidade. Eu não sei se vocês conseguem ver, eu vou aproximar bem da câmera, mas é bem boa, ó, o tecido mesmo, sabe? Bem resistente. Aqui embaixo é o mesmo tecido de cima, só muda a tonalidade mesmo, né? Que é o tom dos portais, um rosa, meio roxo. E aqui embaixo é preto. Então vamos lá, essa cochila é só abrir. Ah, não, tem uma etiquetinha do Squad Busters. Como vocês podem ver aqui, ó. Maravilhoso. Então vamos abrir e descobrir o que tem aqui dentro. E, meu Deus, tem bastante coisa. Vamos nessa. A começar, tô animada, por esse ziplock que tem aqui, ó. Então vem fechadinho. E é uma camiseta de Squad Busters. Eu vou colocar agora por cima mesmo pra eu ficar trajada nesse vídeo, caracterizada aqui pra vocês. Então vamos lá. O Dano Supercell já tem o nosso tamanho. E é assim, ó. Uma camiseta roxona, rosona, com a logo de Squad Busters. Com certeza farei o look pra utilizar na viagem. Também tem a etiqueta aqui em cima, ó. Squad Busters. E eu vou colocar agora. Ai, cheiro de coisa nova é muito bom, né? Vamos lá. Ai, tô pegando todos os meus cabelinhos. Uou. Vou por cima mesmo do meu vestidinho e... Tcharam! Que demais. Eu tenho que dobrar essa manga. E aí agora estou caracterizada. Óbvio que eu tô com o cabelo pra frente, então tô tampando logo. Mas eu tô aqui, pessoal. Deixa eu dar um estilinho aqui e eu já volto. E vamos ao que mais tem aqui dentro. Botons! Fiz botons. Como é que eu vou abrir com vocês? Vem tudo plastificadinho, ó. E eu tô animada pra ver quais personagens virão. Gente! Que demais! Eu acho uma fofura! Vou mostrar pra vocês. Então temos a cocó do Rei Day. Tentar focar é que a Ring Light vai estar fazendo uma luz aqui, né? Na galinha. Mas aqui está ela. Maravilhosa! Então representando o Rei Day, a nossa cocózinha. Com certeza eu vou personalizar. Temos o Bárbaro! Representando o Clash de sua maneira geral, né? Clash of Clans e Clash Royal. Então aqui está o nosso Bárbaro. Tentando tirar um pouco do reflexo pra vocês verem. Temos o Heavy. Ele tá como o Tank, se eu não me engano, na tradução. Que é de Bomb Beach. Então temos o Heavy representando aqui. Maravilhoso! E pra finalizar, nós temos Browstar! Com a Shelly! Blam, blam! Assim me gusta! Amo, gente! Maravilhoso! Com band-aid! Todos eles, é claro, no estilo de Squad Busters. Vou tentar posicionar eles na minha mão. Pra vocês darem uma olhada. Pra vocês consigam ver um pouquinho melhor cada um deles. E vamos lá! Vamos continuar! Que que é isso? Eu já sei o que que é! Eu já sei o que que é! É uma lanterna! Ao estilo da que eu ganhei no Mundial do ano passado, de 2022. Lá na Suécia. Eu tenho uma do Browstars. Ela fica aqui no meu cenário. Ela tá apagada nesse momento. Mas tem vídeos que eu acendo ela. E nós temos uma de Squad Busters agora. Provavelmente vai ficar ou ali em cima dela, enfim. Ou então em algum outro lugar aqui no cenário. E vai ser demais, gente! Calma! Ó, vale falar que sempre tem chancelinha. Vamos dizer assim, da Supercell. Também no holográfico aqui. Produtos licenciados pela dona Supercell. Então vamos tentar abrir o cabinho. Pra acender. E ela é transparente! E a minha é preta! Gente, eu tô chocada! A luz da minha é uma luz amarela, né? Que cor será que eu senti isso? Será que é roxo? Sério não! Calma! Calma, 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 calma! Calma que a gente tem que testar esse negócio aqui. Power Bank é de ligar na tomada, tá gente? Não é a pilha nem nada. Tá vendo? Tem uma entrada aqui atrás. E a gente conecta. Então, vou conectar. Conectado. Peraí que mesmo! Meu Deus! Meu Deus! Nossa, que legal! Tá piscando uma luz verde aqui atrás. Calma aí, o que é isso? Será que é recarregável? Acho que não, né? Gente, é muito rosa! É pink! É pink! É minha cor favorita! Eu tô chocada, tá até estourando um pouco pra vocês na lâmpada. Mas espero que vocês consigam ver. Olha só que coisa mais linda. Vocês estão vendo meus dedos aqui? Vou tentar tirar. Imaginem só isso aqui no cenário. Fica até estourando, olha. Contorno no rosto. Ui! Que bonito! Nossa, dá pra fazer até quase de ring light. Eu amei, amei. Vou deixar ali atrás. Pra ficar bonitinho no restante do vídeo. Com o meu spike aqui. Squad Busters! Talvez seja um lugar legal também pra colocar, né? E vamos lá, gente. O último item da minha bolsa. E eu acho que eu já sei o que é. Isso aqui muito provavelmente é uma garrafa. Mas reparem nos detalhes. Nos detalhes da Dona Supercell. Gente, isso daqui é surreal, tá? Esse nível de detalhes. Olha aqui, Squad Busters. Todos os Busters, os ícones deles, né? Os pinzinhos. Sério. Maravilhoso. Não dá pra mim de lado aqui pra vocês. Isso aqui é muito exclusivo, meu Deus. Com certeza eu vou levar pra viagem, calma. Tem com papel pra proteção. E... É a mesma estampa. Essa é a mesma estampa aqui, só que com o fundo branco. E com os elementos aqui do fundo de Squad Buster. Gente, que legal. Que legal. Tem uma... Tipo, uma textura. Meu Deus. Calma, eu vou mostrar pra vocês assim, de perto. Olha só. Que demais. Essa garrafa. Com todos os personagens presentes em Squad Busters até o momento. Sério, não dá pra mim. Aqui embaixo tem o logo da Dona Supercell. Como vocês podem ver, vem aqui. E aqui em cima na tampa, Squad Buster. Corredor, Bo. Ei, Bárbaro é o primo. Galinha do Rei Day, a Bruxa, a Pan, o Colt, o Goblin, a Max, a Mavis, o Comerciante. A Shelly tá aqui embaixo. O Mago. Nós temos também aqui a Curadora de Batalha. Curadora Guerreira, eu acho que é, né? Aí aqui o Tank, que é o Heavy. Tem a Bia. Aqui tá o Mortis. Logo ao lado nós temos o Bárbaro. O Anitta, o Greg, o Rei Royal Royale e o Médico. Eu acho que, eu não sei se eu falei o Médico, mas aqui temos todos os personagens presentes em Squad Busters até o momento. E vamos abrir essa garrafa pra ver como é. Uou, é térmica. Eu acho que é térmica. É ou não? Não sei dizer se é térmica, mas é uma garrafa muito top, tá? Muito, muito top. Olha, ela tem até proteção aqui, com certeza. Deve ser térmica. Tô muito feliz, gente, com todos os presentes, as recompensas. Já tô animada pra personalizar a minha bolsa e levar tudo isso na viagem, né? Deixar a garrafinha aqui, porque tem que tomar muito cuidado, né? Porque a gente sabe que garrafa térmica, se cair, amassa. Então tá aqui no cantinho. E é isso, pessoal. Acabou. Acabou, mas é tudo isso, né? Olha só. O interior da bolsa também não tinha mostrado, né? Ó, em branco. Eu, com certeza, vou personalizar. Não sei se essa mochila ainda é a que eu vou personalizar ou não. Mas os bótons estarão em algum lugar, provavelmente por aqui, ó. Vai ficar lindo isso aqui personalizado com os bótons. E vocês vão ver eu usando na viagem, tá bom? E aí, vocês gostaram desses presentes exclusivos, dessas recompensas? Eu amo ser mimada pela Donald Supercell. Muito obrigada. Muito obrigada por ter me escolhido, por eu estar presente aí, representando junto com outros criadores de peso o Brasil, pra lançar esse jogo globalmente. Sou muito grata pelos presentes, pela confiança, por acreditarem no meu trabalho. Obrigada por todos que estão aqui, gente. E já está sendo demais essa viagem. Espero que vocês estejam gostando, engajando, compartilhando, porque ajuda muito no meu trabalho, tá bom? E assim a Donald Supercell reafirma o valor do nosso trabalho também. Então, eu agradeço muito a todos vocês e espero que vocês tenham gostado. Se tiver, alguns outros presentinhos que a Donald Supercell der pra gente durante a viagem. Assim que eu chegar, eu mostro tudo pra vocês, mas dou uns spoilers durante a viagem. Obrigada por assistirem esse vídeo até o final, por estarem aqui compartilhando essa alegria, dessas recompensas, dessa minha pré-viagem, ou melhor, pela viagem, porque quando lançar esse vídeo vocês já estarão vendo os vlogs, muito provavelmente. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Te vejo no próximo vídeo, ou no próximo vlog. E essa é a minha deixa e tchau, tchau, squad posters! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL